Música Olá, eu sou Anderson Oliveira e vou resumir para vocês os principais destaques dessa semana na agricultura e na suinocultura. E as exportações de carne suína in natura cresceram 26,2% de janeiro a agosto deste ano, aponta os dados do Ministério da Economia. Ao todo, foram enviados ao mercado externo 882,93 milhões de dólares. Em volume, isso representa 407 mil toneladas, o que supera em 16,5% o acumulado no mesmo período de 2018. Apesar de as exportações estarem concentradas mais na China, outros países surgem no radar e estão comprando mais a proteína brasileira, como o Vietnã, a Coreia do Sul e o Chile. Já as exportações de carne de frango in natura somaram 4,2 bilhões de dólares de janeiro a agosto, registrando uma variação positiva de 9,1%. Em volume, foram embarcadas 2,5 bilhões de toneladas no período, com variação também positiva de 1,8%. O maior comprador de carne de frango brasileira é a China, que somada com Hong Kong, receberam 22,7% de toda a carne embarcada no período. E as exportações de ovos de galinha entre janeiro e agosto, por sua vez, tiveram variação negativa de 8,4% no volume embarcado. No período, foram enviadas ao mercado externo 9.603 mil toneladas de ovos. Em valores monetários, os embarques somam 41,81 milhões de dólares, uma queda de 4,6%. E a BRF anunciou, por meio de comunicado à imprensa, que vendeu nesta quinta-feira toda a participação que detinha na Satis BRF Foods, empresa parceira que desenvolve atividade de processamento e distribuição de alimentos em Singapura e região. Com isso, a companhia brasileira aponta que receberá o equivalente a 51 milhões de dólares pela participação de 49% que detinha na Joy Venture. De acordo com o relatório de acompanhamento da peste suína africana, divulgado pela Organização Internacional para a Saúde Animal, OIE, no período de 17 a 19 de agosto, nos 298, novos casos da doença foram reportados. Com esse número, sobe para 8.075 casos em andamento. Somente a Europa reportou 219 casos no período, sendo a maioria em suínos. Apenas Bélgica, Hungria e Letônia relataram casos somente em Javalis. De acordo com o relatório, 52.886 animais foram batidos neste período. A Europa notificou 32.918 perdas, sendo 17.612 só na Rússia. Na Ásia, foram notificadas 19.935 perdas. 19.811 delas notificadas no Laos. Na África, foram registradas 33 perdas. E já está chegando para os nossos leitores a edição 12.9.1 da revista Avicultura Industrial. A publicação traz a cobertura completa da Avessoi Orotia 2019 e do 4º Prêmio Quem é Quem? Melhores e Maiores Cooperativas de Aves e Suínos. Confira tudo o que aconteceu no evento, que ocorreu no oeste do Paraná, onde reuniu empresas, produtores, estudantes e profissionais especializados. Com o público qualificado em busca de novas tecnologias e soluções para a produção, a feira gerou mais de 900 milhões de negócios. E essa é a TV Gessury na cobertura do agronegócio. E essa é a TV Gessury na cobertura do agronegócio.